Uma comitiva de vereadores do Rio Grande do Sul, da cidade de Minas do Leão, realizou uma visita à Câmara de Foz do Iguaçu. Os vereadores foram recebidos pelo vice-presidente da casa e por um grupo de vereadores. A visita teve como objetivo promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os legisladores das duas cidades. Nosso município está recebendo um grande evento aqui da UVB, União de Vereadores do Brasil, e nós recebemos as visitas aqui dessa comitiva de vereadores para conhecer as instalações da Câmara e também os projetos desenvolvidos aqui, principalmente as emendas parlamentares, que ajudam muito os vereadores. E para nós é uma satisfação ser anfitriões dessa comitiva de vereadores, nessa troca de experiências, troca de informações. Para nós é muito orgulho. Primeiramente, conhecimento. A gente busca conhecimento nos municípios onde os vereadores trabalham de uma forma diferente da nossa, que é uma Câmara pequena, de aproximadamente 8 mil habitantes no nosso município, nove vereadores. Então a gente busca, primeiramente, o conhecimento dos colegas do Legislativo. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.